Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu vou estar respondendo, pessoal, a tag top 10 sobre o meu crochê. Isso mesmo, tá? Eu fui desafiada pela minha amiga Elitânia lá do canal Ateliê Tânia Silva Crochê. Gente, o link dela vai estar aqui na descrição. Para quem ainda não conhece o canal dela, tá? Indo lá conhecer, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tá? Tem muito conteúdo bacana. E para quem está chegando agora e não me conhece, muito prazer, eu sou a Camila e esse é o canal Ateliê Tânia Doce Crochê. E vamos lá, gente, ó. Vou falar aqui agora quem foi a criadora dessa hashtag, tá? As criadoras foram a Rafa Crochê Oficial e a Le Crochê Encanto, tá bom? Parabéns, meninas. Muito, muito boas as perguntas. E só de eu estar escrevendo aqui, eu já gostei bastante, tá? Que eu fiz uma colinha aqui pra mim, gente, ó. E eu já gostei bastante. Tenho certeza que eu vou amar estar respondendo aqui as perguntinhas de vocês. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o nicho do seu crochê? Bom, pessoal, pra quem me acompanha aqui já há algum tempo, sabe que o meu nicho são os tapetes, né? O que eu mais vendo aqui são tapetes, passadeiras, mas mais pares de tapete, tá bom? Jogo de banheiro também, mas o forte aqui mesmo são os tapetes, tá? Dois. Há quanto tempo eu faço crochê? Eu aprendi os primeiros pontinhos ainda quando era criança com a minha mãe, mas bem assim, correntinha, algumas coisinhas, tá? E... Mas que eu faço assim, pra venda, que eu trabalho com crochê, já fazem cinco anos. Três. Trabalha com pronta entrega ou encomenda. Qual você acha melhor? No momento, eu estou trabalhando mais com pronta entrega, tá? Tem algumas coisinhas ainda, algumas encomendas, mas é assim, pra parentes, amigos aqui mesmo da minha cidade. Mas eu parei de estar enviando aí pra fora, tá bom? É... Trani tava muito corrido da conta do canal, da conta das encomendas, correios e tudo mais. Então, eu decidi focar agora só na pronta entrega e em conteúdo aqui pro canal. Quatro. Já teve algum trabalho que foi difícil ou demorou para fazer? Sim, gente. Eu já até falei aqui em outras tags que eu respondi, que foi o meu primeiro tapete russo. Me deu muito trabalho, eu demorei muito tempo pra fazer, desmanchei assim muitas vezes, mas consegui, ficou top, ficou muito bonito. Cinco. Qual combinação de cor você mais gosta de fazer? Bom, pessoal, agora já dificultou um pouquinho, porque eu gosto de cores, então eu gosto muito de trabalhar com degradês. É... Tô gostando muito de trabalhar com os tons terrosos também, que eu amo. Mostarda, havana, caque, laranja, beige, sabe? Todos esses tons, assim, tá me chamando bastante atenção agora. Eu não tenho uma combinação de cor preferida, não, tá? Eu gosto de vários tipos, várias combinações. Eu gosto de cor, tá? Não tenho uma combinação específica, tipo, combinar rosa com cru, vermelho com cru, não. Eu gosto de cor e é isso daí. Gosto de todas as cores. É... Já pensou em desistir do crochê? Não. Tá? Até o momento, não. É puxado, é cansativo, principalmente pra quem cria conteúdo, né? Cria conteúdo, não é verdade? É... Que traz vídeo aqui, né? Que mostra aqui um pouquinho da nossa rotina, do nosso trabalho. Então, é bem difícil, gente. É muito difícil mesmo a gente tá conciliando aí casa, família, trabalho e tudo mais. Mas, até o momento, estamos indo e nunca pensei em parar, não. É... Respondi a seis, agora vamos pra sete. Qual peça mais gosta de fazer? Eu gosto de fazer tapete, gente. Gosto muito de fazer o tapete Vicenza, que é um tapete que vai rapidinho, cresce rapidinho. Apaixonada por ele. É... O Felipa também, né? Que eu fiz um joguinho agora aqui pra minha coisa, assim. Eu também gostei bastante de trabalhar. Fazer um tempinho que eu não fazia essa peça. Achei muito rapidinho, muito facinho de fazer, né? E é um tapete que é viciante. O tapete espiral também, tá? São esses três, assim, que eu faço mais, assim, no momento. Mas, mais, o espiral e o Vicenza, que é o que eu mais gosto de fazer mesmo, gente. Que é muito rapidinho. É... Oito. Com a pandemia, teve que experimentar outra marca de barbante que não conhecia? Não, gente. Como vocês sabem, eu tenho um estoque aqui em casa, né? Dos meus barbantes. E eu recebo também das minhas parcerias. Então, eu não precisei mudar de marca. Nem nada disso, tá? É... Nove. Prefere fio seis ou fio oito? Eu prefiro fio seis. Sempre aí trabalhei com o fio seis. Já fiz alguns trabalhos no fio oito. Quando a cliente pede, né? Alguma peça pra ficar mais pesada, aí eu vou, assim, eu trabalho com o fio oito. Mas, assim, no meu dia a dia, pra pronta entrega, é 99 das encomendas que eu tinha, era tudo no fio seis, tá bom? Trabalho com agulha de três e meio milímetros. Dez e última. Como crocheteira, já realizou algum sonho com crochê? Já, gente. Já realizei muitos sonhos, tá bom? Com crochê. Já consegui conquistar algumas coisas que eu almejava. E a primeira coisa que eu consegui, e é o que eu mais tenho orgulho, é aqui do meu cantinho, do meu ateliê. Eu não falo, assim, essas quatro paredes, não, gente. É tudo que eu coloco aqui, sabe? O amor, a dedicação, de ver tudo certinho, ver tudo organizado. Tem um lugar, né? Pode chamar de meu. É o meu ateliê, é aqui na minha casa, sim, é aqui na minha casa. Não tenho uma lojinha ainda. Tenho muitos sonhos pra estar conquistando, mas o meu maior sonho foi esse espaço que eu tenho aqui, com a minha prateleira. Quem aqui acompanhou, né, os meus vídeos do Ateliê dos Sonhos, me acompanha desde lá do comecinho, das primeiras comprinhas, quando eu comprei as minhas prateleiras, gente. O meu estoque, né, lá do início. Então, foi tudo com muito trabalho. E eu tenho muito orgulho disso, gente, tá? E a minha maior conquista até hoje aqui foi o meu ateliê. E essa aqui foi a tag, gente. Eu amei tá respondendo. E agora, eu vou tá indicando duas pessoas pra tá participando. E quero lembrar vocês que o link das criadoras dessa hashtag e o link lá do canal Ateliê Tânia Silva Crochê vai tá aqui na descrição pra vocês. E dos meus dois desafiados, quem será, hein? O meu primeiro é o Gui, do canal Loft do Gui, que ainda não conhece esse canal. Vai lá, gente. Tem muito conteúdo. Se você quer um canal pra você aprender, vai lá no canal do Gui, Loft do Gui. Tenho certeza que vocês vão amar. Depois volta aqui e comenta, tá? Que ainda não conhece. O link do canal do Gui vai tá aqui na descrição. E também da minha amiga Fabiola Cristina, tá? O link lá do Ateliê Fabiola Cristina vai tá aqui na descrição pra vocês. Muito, muito talentosa. Uma menina muito esforçada. Que eu aprendi a amar de uma forma muito especial, tá bom, pessoal? Então, convido vocês a tá conhecendo. E quem for até lá, ou até mesmo nos canais aqui, né? Das criadoras e da Tânia, que me desafiou. Vai lá, comenta que veio pelo Ateliê Doce Crochê, que eu vou ficar muito feliz. E vou lá deixar um like no comentário de vocês, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui se você gostou aí de saber mais um pouquinho aqui sobre mim. Top 10 sobre o meu crochê. Que eu vou ficar muito, muito feliz de saber se vocês gostaram, tá bom? Se você ainda não avaliou, deixe o seu like, o seu comentário. Porque isso é muito importante aqui pro crescimento do nosso canal. Beijinho pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!